É isso aí galera, eu quero começar agradecendo todo mundo, o coração de vocês, por terem não só topado estar aqui hoje, mas pelo coração de vocês que têm me acompanhado durante esse projeto que faz muito sentido para a minha vida, é uma nova etapa, é um novo momento, é onde eu despojo das minhas vontades e dos meus desejos para que Deus possa realmente aparecer e tentar levar isso para as pessoas, né? Queria, antes da gente começar a gravar esse clipe, fazer uma breve oração. Pai, que o Senhor possa muito mais de conta nesse momento, que essa canção possa chegar no coração certo, nas pessoas certas, a nossa parte é gravar, é fazer o que nós já sabemos de Ti, que é a nossa música, o nosso som, colocar o nosso coração e a nossa boa intenção, Pai, que isso esteja muito além simplesmente de musicalidade ou de talentos, mas que aqui esteja, Pai, a nossa fé e o nosso coração entregue e rendido a Ti. Que o Senhor faça com que essa canção possa chegar, Pai, em cada lar, em cada coração, de forma real, concreta, de acordo com o Teu desejo. O Senhor sabe quem necessita ouvir, quem necessita realmente ser tocado por esse som e que o Senhor possa se fazer presente aqui nesse momento, Pai. Agradeço pela vida de cada um dos meninos que se dedicaram, que gravaram, o pessoal da produção, toda a galera que fez isso acontecer. Nós te agradecemos por todas essas coisas, Pai. Entregamos e te pedimos tudo isso no nome de Jesus, Pai. Amém. Quantas vezes eu fui perdo e neguei a Ti. Quantas vezes eu fui Judas e até te traí Quantas vezes fui como Tomé, quis te ver para ter fé Mas o Teu imenso amor, que a tudo transformou Quis a mim transformou E em mim vem morar Já não sou mais como era antes Não sou mais escravo da dor Pois conheci a Ti, Jesus E me libertou de todo o mal e dor E me deu a luz nas trevas onde andei Quantas vezes eu fui perdo e neguei a Ti Quantas vezes eu fui Judas e até te traí Quantas vezes eu fui perdo e neguei a Ti Quantas vezes eu fui perdo e neguei a Ti Quantas vezes eu fui perdo e neguei a Ti Quantas vezes eu fui perdo e neguei a Ti Mas o Teu imenso amor, que a tudo transformou Quis a mim transformou Quis a mim transformou E em mim vem morar Já não sou mais como era antes Não sou mais escravo da dor Pois conheci a Ti Pois conheci a Ti, Jesus Que me libertou de todo o mal e dor E me deu a luz nas trevas onde andei Já não sou mais como era antes Não sou mais escravo da dor Pois conheci a Ti, Jesus Que me libertou de todo o mal e dor E me deu a luz nas trevas onde andei Foi no palco da dor Foi na rua da ilusão Foi na estrada da vida Uh ano Deus Um dios Um guia Um grande Um grande Aí E Um grande